Estamos indo aqui de Camusinha agora, nós optamos em ir pra Gerir pela praia. A gente teve que contratar um guia porque é aquela areia, né? Então a gente não quer ficar à tolada e a gente não quer alguém que sai. Ou só ele consegue chegar lá na... E pela praia a gente vai fazer em 48 quilômetros. Se a gente fosse pela estrada, era 130. Então a gente meio que compensou a gasolina pelo preço do guia e... Estamos indo pra Gerir. É, e é bom que a gente vai ir pra praia e a gente vai ver umas praias diferentes que não daria pra ver se fosse pelo estrada. Então a gente aplicou esse ícone de benefício aí. Agora a gente tá numa balsa pra atravessar. Até lá são duas balsas. Essa aqui é a primeira. Pega em Camusinha até a Ilha do Amor, que é o nome, eu acho. E depois mais na frente tem outra. E aí, Elfa? Melhor carona! Aqui, ó. 30 dias. Quem tá no comando aí é o nosso amigo... ...Jane. Conhece tudo aqui das praias. Com certeza a gente não iria pela praia porque o carro não é 4x4, mas aí ele falou que é possível. E tá aí, ó. Vamos chegar em Gerir. E aí, ó. Música Chegando aqui a segunda balsa Prajeira empalhada Depois de tudo a gente soma A gente espera que a gente chegue Música A gente não filmou uma parte Do trajeto porque foi muito tenso A gente confiou no guia Só que a gente não acreditou que o carro estava muito pesado E aí atolamos feio Feio mesmo Quase carro capota E aí uma duna Foi parar dentro do carro E agora a gente parou aqui numa cidade Perto de Geri pra Pra dar uma geral no carro que ficou Ficou feio É Estamos vivos Quase realmente o carro capota E tem apenas as dunas do Nordeste inteiro Dentro do carro Dentro do carro A gente teve que tirar tudo dentro do carro Pra poder aspirar e lavar também Porque a gente saiu pela beira da praia Então tem que tirar tudo do sal Música Chegamos ontem Aqui em Jericoacoara Depois de um dia muito louco Turbado Muito doido A gente não gravou uma parte Porque foi estresse puro E a gente não Só queria relaxar É Aí a gente chegou ontem A gente só queria realmente só Chegar na praia Tomar um banho de praia E relaxar A gente chegou aqui Era mais de 4 horas da tarde Aí agora a gente vai andar por aqui E mostrar pra vocês como é que é em Jerico Música Ontem a noite a gente já deu uma andada aqui Já deu uma conhecida no local E Já percebemos que Que é Ou você tem dinheiro Ou você Não é nada Ontem eu fiquei bem chateada Porque Como a gente está estacionado meio que no meio da rua É Um lugar seguro e tal Mas a gente está meio que no meio da rua Então não tem banheiro E tudo mais E A gente foi perguntar em duas pousadas Se a gente podia utilizar o banheiro Assim Obviamente já pensando em pagar alguma coisa Só que cobraram 20 reais Por pessoa Por pessoa O banho 20 reais cada banho Então Não foi só uma Foram duas Então foi um negócio que E aí a dona da casa que a gente está Viu a gente chegando e falou Ó Você quer tomar banho? Entra aqui Tipo simples assim Exatamente Então Isso deixou a gente um pouco chateado assim A gente talvez até mude de ideia de passar um ano novo aqui ou não Porque Porque Tem muita gente aqui Muita gente mesmo E com certeza só vai piorar Hoje ainda é terça-feira Ano novo é sábado ainda Então Falaram que aqui vai dar 15 mil pessoas 15 mil pessoas Só que é pequeno aqui É uma vila pequena com 15 mil pessoas imagina Você deve enfrentar fila até para peidar aqui Então A gente acha que vai passar um ano novo aqui Por todas essas situações que a gente Vou falar agora E a gente também encontrou os franceses Lá De Alcântara E Eles convidaram também a gente para passar com eles lá Eles vão passar numa cidade aqui Com uma equipe próxima A gente está pensando ainda Bora ver o que vai O que vai acontecer É Mas é uma cidade Muito bonita Tudo muito bonito Lugares bem bonitinhos assim É Locais bem Arrumadinhos Bem organizadinhos Parece Como falaram para a gente Parece Cenografia de novela Realmente parece mesmo Só que Aquele negócio Para você vir passar férias É ótimo Mas Para viajante Não é tão legal assim É Não é tão legal porque Como o Luiz falou Você consegue comer lugares baratos Tipo PF 12 reais 10 reais Pode comer restaurantes caros também Pode comer restaurantes caros Só que As situações As pessoas As pessoas Pelo menos até agora Que a gente conheceu Não estão ornando com o lugar Que é tão belo É Exatamente Saindo agora Dia 28 Dia 28 de dezembro Quarta-feira A gente está indo embora de Jericoacoara Por quê? Esse vídeo aí em Jericoacoara quase não vai ter imagem assim da cidade Das atrações É Das atrações turísticas Tipo Pedra furada Ponto só nas dunas Essas coisas Por quê? A gente achou que seria uma boa ideia passar essa semana agora no Réveillon em Jericoacoara Só que Aquele ferro Parece que está sendo o único ponto turístico Que o pessoal Que o pessoal Que o pessoal quer passar um ano novo Enfim Tem gente Pra porra Então Está muito Como a gente ficou num lugar não muito seguro Não que a cidade não seja segura A cidade sim é muito segura Bem tranquila e tal Tranquila assim como tem tanta gente na vida Só que Como Vem muita, 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 muita gente de fora Então também vem muita, muita gente que não presta E essa noite Foi Pra gente foi a pior Porque É A gente viu que não tava Não tava num lugar Tão seguro assim Que a gente imaginava Entendeu? É Já está tendo festa todo dia na cidade E aí as pessoas Vão pras festas Hoje 5 horas da manhã Tinha gente do lado do carro Consumindo Vendendo droga Vendendo droga Pessoal mijando Isso porque a gente tava num lugar que não é perto das festas Mas as pessoas voltando pras pousadas Ainda bebendo Ainda curtindo E a gente ficou numa das ruas principais ali É a rua principal Que no final já é a praia Então tipo venda de droga aqui atrás do carro Porque a gente tava num local que tinha um trailer lá do nosso amigo gaúcho Então ficava meio que um beco assim né Escondido Escondido entre o nosso carro e o caminhão dele Ficava meio escondido Então E aí Pra nossa segurança principalmente E a do carro A gente decidiu Não passar mais o réveillon aqui Em Jeripoaclara É Porque o carro A gente tava dormindo no carro E o carro Pra gente poder conseguir dormir Tem que ficar com um pouco Pelo menos a janela aberta Senão a gente morre sufocar dentro do carro né Então aí tipo Na hora que os caras estavam negociando droga aqui do lado da minha janela Eu fiquei Meu Deus pelo amor de Deus Que eles não me vejam Que eles não me vejam assim Não sei se poderiam ou não fazer alguma coisa Mas É bom evitar né Então E as pessoas que estão na rua Não imaginam que tem gente dentro do carro dormindo Porque não dá pra ver né E aí eu tive a brilhante ideia Achando que estava tudo tranquilo Nas duas noites que a gente dormiu Estava realmente tudo tranquilo Eu tinha deixado minha sandália De fora do carro E aí Depois A gente acordou duas vezes Acordou uma 4 horas da manhã Depois dessa negociação de drogas aí do nosso lado E minha sandália ainda tava lá Aí eu saí do carro e tal Fui ver como é que tava assim a rua E depois eu voltei pra dormir Aí quando a gente acordou de novo 8 horas da manhã Minha sandália já não tava mais lá Então ou seja Tem muita gente de fora chegando e não dá pra confiar mais E se tão roubando uma sandália Avalia que não podem fazer ao ver o vidro de um carro aberto à noite Então a gente preferiu com segurança mesmo Não tá no local Local pra você passar férias vão Vão mais pouco de dinheiro Tem uma noite muito legal É muito legal São muito legais Restaurante Muito legais A noite lá Porque o primeiro dia a gente só curtiu Porque tava meio estressado E a segunda noite a gente não saiu Porque a gente tava muito cansado da praia E acabou dormindo cedo É E aí Mas vamos voltar depois como turistas mesmo É Ficar numa pousada E aí sim Curtir Sem preocupação Se você que tá assistindo um vídeo E for um viajante de carro como nós A gente aconselha ir numa época mais tranquila Não Agora é final de ano Nem começo de ano Mas se você é turista Principalmente homem Mulher solteiro Porque lá é É o ponte da Badalação É o ponte A Zaração Maquera É isso Então Por essas e outras coisas A gente também não quis muito ficar A gente tá querendo um lugar mais tranquilo A gente tá indo agora pra Encaraí Que nossos amigos franceses disseram Que vão passar o Mano Novo lá A gente não sabe Talvez encontrem eles por lá A gente vai ver Como é que tá a vibe da Da cidade Talvez também não tá Tal qual Jericoacoara Se tiver tranquilo a gente fica E aí a gente mostra tudo pra vocês É isso Esse vai ser o nosso vídeo Mais lamentação que a gente vai ter Infelizmente a gente não Não é a nossa ideia Passar notícias tristes pra vocês A gente quer que vocês É Se incentivem com a gente Mas É isso Às vezes a gente passa por situações Que a gente não quer passar Mas faz parte A gente conheceu pessoas também muito legais Pessoas que tão casal já tipo de Meio idade Que tá querendo fazer essa viagem também Perguntaram várias coisas Teve o senhor Claudio com os seus três filhos Que tem uma história muito legal também E enfim Não foi só tão coisa negativa Foi legal Foi legal Deu pra aproveitar assim as pessoas Deu pra aproveitar A gente só tá realmente fugindo A praia é bem bonito também É A gente só tá realmente fugindo De uma coisa que Que possa ser pior A gente tem que ter cautela Muito Tem que ter muita cautela Por 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 conta do carro Então a gente prefere A gente tá preferindo evitar A gente não Não espera acontecer Pra Depois tomar a cautela A gente Tá tomando essa cautela antes Antes que Infelizmente Deus queira que não aconteça alguma coisa Então A gente tá indo por conta disso Mas Como a gente diz Vão Vão como turista Porque É massa É muito massa mesmo Então É isso Agora a gente vai Com o destino Aicaraí De amontada Já corrigiram a gente A gente achava que era amontada E Depois Quem sabe Fortaleza Aí Fortaleza A gente vai ter que ficar um tempinho lá Porque Tem que fazer revisão do carro O meu computador Deu uma queimada Na entrada Do carregador Se deu um curto circuito lá E aí a gente vai ver se conserta Porque É meu meio de trabalho Não preciso trabalhar Pra gente poder viajar mais Então é isso Se você gostou do vídeo É... Compartilha aí Pra quem não quer passar por esse perrengue Curte E mostra pra quem Pros seus amigos É isso Valeu Tchau Tchau